Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora vamos ver os Whatsapps que você enviou no 011-964-450-532 Olha aí o Rafa, Rafael, não mandou a cidade, Rafa, não esquece de mandar a cidade Quero mandar um beijo aí pra vocês Temos mais mensagens? Jaraguá e o Careca, que bacana, seja muito bem-vindo Gostei, vai mandando, gente Olha aí, programa animado Gente, não esquece de mandar o nome de vocês pra eu mandar um beijo, um alô, um pix Não, um pix ainda não, gente, calma Marcelo de Goiânia, terra do piqui Aprendi, meu confuso de Minas, agora não Agora não confuso de não Beijo pros goianos O Ian, Pagode da Madrinha, aí só elogios, gente Coisa boa, né? Sexta-feira com muitos elogios Acalmando a mente, acelerando, acalmando Salve, Pagode da Madrinha Família Mesquita, um beijo pra família Mesquita Que bacana, olha lá o programa no fundo, adorei Vai mandando foto, gente, com quem vocês estão assistindo o programa Amo o Pagode, Pagode é tudo de bom, né? Pagode Olha o Floripa, que bacana Vai mandando, gente, ó Parabéns, Pagode da Madrinha Gente, manda foto de vocês Dri, um beijão pra você Do Grajaú, olha aí, terra do Pagode Do Samba da Madrinha E esse sorrisão, gente, maravilhoso Mami, ó, eles adoram Pagode da Madrinha, gente, bombando o Pagode da Madrinha Eita, vocês mandaram bem, hein? Divulgaram bastante Gostei de ver Samba da Madrinha Nádila, como é o nome? Nádila, ou Nadila, você perdeu se estiver errado, viu? Bacana, vai mandando as fotos de onde vocês estão falando Ó, Rafael é mineiro, Machado Minas Gerais Um beijo pros mineiros, manda um pão de queijinho pra gente, uai Moisés São José Olha só, do Maranhão, gente Um beijo pros maranhenses Coisa boa Todo mundo praticando yoga, sambando Imagina que vida maravilhosa Que sexta-feira incrível, imagina Fazendo yoga, sambando Sambando e fazendo yoga Acalmando a mente, acelerando Bom, Tari Gi Adoro Sabe que música tem tudo a ver com Estados de consciência, né? Todos animados com a música E a música, eu gosto muito de utilizá-la como uma ferramenta Nas nossas práticas Quem é meu aluno aí de casa sabe bem A gente coloca Onde é que você dá a aula, Tari? Olha, eu sou Master Trainer da Rebox, Sport Club Lá do Shopping Cidade Jardim Mas também eu trabalho com palestras e com eventos É maravilhoso E um dos meus eventos envolve música Que é um Blind Dinner Um Blind Dinner? Nosso Instagram dela Pessoal do pagode Olha o Instagram maravilhoso Porque o tema deste ano O tema é brasileirinho Então tem tudo a ver, né? E é um treinamento Para que as pessoas prestem mais atenção Ao apreciar um alimento Sentir o aroma Perceber ali o sabor dentro da boca Mastigar mais vezes E afastar um pouquinho, né? O celular As distrações E o jantar inteiro Eu sirvo ele com as pessoas Com os olhos vendados E esse é assim A grande cereja do bolo Porque quando a gente fecha os olhos Algo acontece Talvez, talvez Não acredite em mim Talvez a saída esteja para dentro Gente, adorei Olha, quando você fecha os olhos Algo acontece Fecha os olhos Tá de olho aberto ainda Porque eu tô falando pra fechar os olhos Vai que algo acontece, gente Tem um canal no YouTube também Não tem? Tem um canal do YouTube Uma ferramenta também muito poderosa Olha lá o seu canal no YouTube São as técnicas de relaxamento E aí por indução Eu vou te relaxando Da pontinha dos dedos dos pés Até o topo da cabeça E a gente trabalha a criação de arquétipos O que são criações de arquétipos? Gostei, gente A gente dela é completa Traz mais vezes, Lu Adorei O que a senhora quer? Vou trocar a perna Pera aí Porque isso é importante Eu te falei Tem que compensar Vamos alongar o quadril aqui Pera aí Nós Quando trabalhamos o relaxamento Também facilita o caminho da meditação Tem muito aluno Que quando começou a praticar Falava pra mim Yoga não é pra mim Porque eu sou muito agitado Sou muito ansioso Eu não consigo parar Que é Sou hiperativo Falei Calma, vem comigo Faz um pouquinho de treinamento De asanas Com permanência Fazendo a construção da técnica Não se importa muito com o que está fora É mais o que está dentro Se você acha que está acima do peso Ou magro demais Baixo Alto Velho Muita gente não tem Flexibilidade Flexibilidade Mas se você não treinar Você não vai saber o resultado disso E como tudo na vida Nós precisamos de disciplina Assiduidade Mais importante do que você ficar Seis horas por dia praticando É melhor que você pratique todos os dias Pelo menos cinco minutos Olha que fácil No final do ano serão 365 dias Vezes cinco horas Grupo, é o seguinte Estou querendo fazer aqui uma post Você ainda vai me matar Vocês topam Porque vocês estão rindo É como se vocês fossem tudo Lástico Como se fizessem É tudo rindo da minha cara Topa fazer Aí eles tudo Ai meu Deus Topa fazer aí uma prática O que a gente pode ensinar para eles Assim, antes do show Todo mundo nervoso Agitado Duas namoradas foram Para o pagode E agora, meu Deus Tem duas Como é que eu vou fazer Para acalmar o coração Vamos acalmar Então, tranquilizar as emoções Cadeira precisa ou não? Ah, eu acho que vamos aproveitar Que a turma está de pé, não? Todo mundo de pé? Vamos lá, de pé Fica aqui onde você vai, gente Eu vou para lá Fica no processo, vai Fica no processo Vamos lá, solta os braços Deixa os pais paralelos Todo mundo Vou todo mundo aí também, gente Você em casa Relaxa os braços Ó, o Mavi já está relaxado Feche os olhos Feche os olhos Que tudo pode acontecer Adorei isso Concentra a respiração De forma estritamente nasal Profunda, consciente E tranquila Agora volte a atenção Ao aqui e agora Para de pensar lá na frente Ou em tudo aquilo Que você estava fazendo Antes de iniciar a prática Então para de falar comigo, João Vai cessando os movimentos dos braços Deixe que eles parem por si só E quando eles pararem Nós vamos lentamente Tomar a cabeça para trás Inspira levando seus ombros Até as orelhas Retém com um ar nos pulmões De uma só vez Vocês vão relaxar os ombros Solta pela boca? Solta o ar pelas narinas Relaxa os ombros E solta o ar Agora afasta os seus pés Cinco palmos Vai lá Aproveita e faz uma anteflexão Anteflexão Palmos de distância Bora, gente Não estou vendo ninguém abaixar aí Só eu aqui abaixada Né, Cacau? Eu estou rindo de vocês aí Algo importante Eita, mas está tudo travado Trava glúteos e coxas Contrai Contrai bumbum Contrai as coxas Todo mundo contraindo o bumbum Bora Eleva seu tronco Inspirando Sobe os braços Até a altura dos seus ombros Estenda bem os seus dedos Confia no processo Confia no processo Quem não está confiando? Deixa eu ver a cara De quem não está confiando Você em casa também Não sorri não Ajuda Ajuda? O sorriso facilita o processo Fecha seus olhos Confia em mim Pelo menos agora Olha, confia em mim? Já é essa professora Começa lá para ele flexionar Para o lado esquerdo Vai devagarinho Começa a falar isso Confia em mim Mantenha o quadril parado E desce só o seu tronco de lado Para o lado esquerdo Vai lá, turma Ih, estou parecendo uns passarinhos, gente Tira foto deles fazendo isso, gente Solta o ar Suga a barriga para dentro Suga a barriga Estão vendo as barrigas tudo relaxadas Não estou gostando, não Perceba agora a sua mão Sua mão esquerda lá embaixo Está sentindo ela? Estão sentindo? Sim Gente, ninguém fala Está tudo vivo Começa a subir o tronco devagarinho Sem pressa Não para na metade do caminho Solta o ar e lateral Flexiona para o outro lado Olha lá para o teto Olha lá para a pontinha dos dedos das suas mãos Tudo pelo nariz, né, Therri? Pelas narinas Pelas narinas Por que está torturando para mim, gente? Soca aí, fecha que tudo pode acontecer Fecha Inspira e subiu Vocês perceberam a quantidade de sangue fluindo? Relaxa seus braços Une os pés Pronto, traga as mãos à frente e ao peito Agradece, né, gente? Pera aí Agradece Você agradeceu a vida hoje, Gigi? Eu agradeci Eu acordo às 5h30 e agradeço Vejo a bola nascer assim, ó, do sol E agradeço Mas agora que acalmou Vamos agitar Todo mundo Olha aí Olha aí Ficou Entrou em estado de meditação Ó, durante a música Agora a gente vai agitar O que você quer? O cavaquinho? Pulse Ficou cansado, gente Eu estava sentindo as minhas pernas Não estava sentindo as pernas, gente A gente vai mostrar as mensagens de vocês Vai mandando 011-964-4505-32 Agora acelera a mente Vocês estão todos meditados Fazem cara de plenos, vai Tipo, plenos e plenas, vai Pronto Tudo pronto agora Gente, muita mensagem Quero agradecer imensamente vocês aí Pela participação É isso que a gente espera Que vocês interagem aqui com a gente Combinado? O papo já é feito pra vocês Samba Bora sambar, então? Com a mente agora calma Sarri, bora sambar? Vamos Vamos, adoro ela E ela já quer ir É muito é o quê? Vai, com vocês Bagote da Madrinha A cada 23 minutos Uma mãe chora Lepitado no seu filho A cada 23 minutos O futuro é interrompido Entre becos e vielas Vejo meus jovens perdidos Estatisticamente falando O preto, o pobre e o só destino Vejo uma mãe que chora Lepitado no seu filho Cada 23 minutos O futuro é interrompido Entre becos e vielas Vejo meus jovens perdidos Estatisticamente falando O preto, o pobre e o só destino Vejo uma mãe que chora Lepitado no seu filho Cada 23 minutos O futuro é interrompido Esse é o povo O futuro da nação Que salve extermínio E discriminação O seu filho Também é filho meu Quem sente a dor do imóvel E sempre por Deus O seu filho Também é filho meu Quem sente a dor do imóvel E sempre por Deus Salve, Lepitado no seu filho Salve, família Dá um papo reto aí pra gente Tô chegando, hein? Olha o que ele Salve o pagode da madrinha Os moleque, a gente fina Direto o braço Na suja de mina E o povo humilde Que corre pelo certo Não tem caô A nua e o papo é ré Também sou fruto Dos becos e vielas Mas o neguinho Criado na favela Preto, pobre, estudado Essa é a cena Eu sou mais o que contaria O seu sistema Sem estrutura nenhuma Eu cresci E mesmo desacreditado Eu venci Você não tá ligado O quanto eu sofri Mas não tive a minha fé E nunca desisti O meu sombra Me trouxe a esperança Depois de muita tempestade Veio uma pulança Não tenho muito Mas vivo com alegria Salve, minha comunidade Pagode da madrinha Se quer malandar Esse é o povo O povo da ração Que só diz que eu vim Que diz que eu vim O seu filho Também é filho meu Quem sempre é louco Irmão vive sempre com Deus O meu filho Também é filho meu Quem sempre é louco Não vive sempre com Deus Eu primeiro Cozzi-vielas Que orgulho Vejo meus jovens vestidos Estatisticamente falando Preto, pobre, o só destino Vejo uma mãe que chora No epitápio do seu filho Cada 23 minutos O futuro é interrompido Chega de matar o nosso povo Assim que é Show de bola Seguinte Ai, gente Chegou a hora do fim Vamos lá com o pagode Vem Eu queria ficar aqui Três horas Mas não dá, minha gente Quero agradecer Todos vocês Chegou feio o programa Contatos para shows Vamos lá Contatos para show 011-973-63-2110 Posso repetir? Tá na tela? Repete, garoto 011-973-63-2110 Obrigada Viu? Muita luz aí No caminho de cada um de vocês Tá rir? Obrigada É maravilhosa Volta, viu? Seus contatos Vai voltar Porque a gente não consegue falar tudo E eu te espero na Riboc Para treinar Fazer uma aula completa comigo Eu vou sim, gente Ela é maravilhosa, né? Ah, verdade Você está apaixonada, né? Nós vamos praticar muito Vamos praticar, então? Vou te colocar de ponta cabeça Isso Eu gostei Eu vou ficar de ponta cabeça Muita gente mandando mensagem Oi Pessoal que quiser seguir a gente Nas redes sociais Arroba Pagode da Madrinha Dá essa força para a gente lá, tá? Eu vou sim Olha aí, gente Muitas mensagens chegando Ai, todo mundo praticando Olha que coisa linda, gente Vai mostrando as mensagens Olha aí Olha aí Tá rir? Que coisa maravilhosa Gente, ela montou a mão no chão Você viu que nós mudamos o mundo Através do exemplo Tá vendo? Um monte de gente Mais de mil mensagens Muito feliz, viu? Da participação de vocês Me sigam lá no Instagram também Seu Instagram, por favor Tá Rihanna Caroline Não, tá Rihanna Mendes Tá na telinha aqui embaixo Tá, olha lá Tá Rihanna Mendes E é meu nome mesmo, tá? É o nome mesmo É o nome mesmo, é o apelido não, né, gente? É, a gente na minha mãe caprichou Olha o Instagram dela E essa tatu, gente Que isso, Brasil? Gosto um pouco de tatuagem Maravilhosa Sucesso Dá pra ver que você gosta Todos vocês, né? Tem propósito Estão no caminho certo E tá o brilho nos olhos de cada um Obrigada, viu? Muito bom Ter feito um programa super animado Gente, um beijo pra vocês Até segunda-feira Todo mundo pra frente, vem Pra frente Pra frente Pra frente Só olhar Vem, vem, vem Todo mundo Tchau, gente Vibração positiva pra vocês Bom final de semana Muito obrigada Papim de Revolta Segunda-feira Tchau Até a próxima Adorei Adorei Foi demais, gente Não sou muito boa Isso foi super inusitado É